Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto Dez e seis, dez e seis, quatorze graus é a temperatura Estamos ao vivo no mil e trinta da Rádio Cultura Na internet, nos aplicativos E a partir de agora também através do Facebook Através de live na página da Rádio Cultura no Facebook Eu tenho a grata alegria e a grata satisfação de receber aqui no nosso estúdio O meu amigo, o vereador Mauro Silveira O Maurinho, vereador do MDB Tudo bem, Maurinho? Seja bem-vindo mais uma vez Bom dia Bom dia, Marcelo Bom dia a toda a equipe da Rádio Cultura Todos os nossos ouvintes do show da manhã E todos aqueles que participam aí e contribuem dentro da tua programação A satisfação poder estar aqui conversando contigo e com teus ouvintes mais uma vez, Marcelo Na abertura do programa, nas manchetes do programa Eu destaquei que o vereador estaria conosco hoje aqui, quarta-feira E que um dos assuntos, e eu já vou abrir com este assunto É em relação a uma proposta do vereador Que visa a distribuição de absorventes íntimos Nas escolas da rede municipal de ensino Vereador, o projeto foi aprovado Como está o andamento do projeto E qual foi o objetivo em relação à proposta deste projeto? Marcelo, eu me sinto extremamente gratificado e feliz De poder ter apresentado esse projeto de lei E ter construído esse processo Para que agora ele tenha se tornado uma lei dentro do nosso município Eu não construí sozinho, construí em parceria com o executivo Com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social E teve uma participação importante também Que eu quero deixar registrada Do meu amigo Augusto Pins Que é conselheiro tutelar E que contribuiu também Dentro da Dentro da elaboração do projeto E claro, com a colaboração de todos os 15 vereadores Foi aprovado por unanimidade dentro da Câmara Marcelo, um trabalho de um vereador O trabalho de um governo Ele se caracteriza por Por fazer entregas para a comunidade Daquilo que tu acredita E daquilo que tu pensa que são coisas importantes Normalmente São focados em coisas físicas Em obras Em ações que se tornam Depois que vão ficar marcados Mas tem algumas coisas que a gente não consegue mensurar Que é levar dignidade Que é levar respeito Que é levar para muitas pessoas Aquilo que ela jamais imaginava que poderia ter E essa nossa ideia E esse nosso trabalho Ele leva para todas as mulheres Para todas as meninas que estudam Na rede municipal de ensino do nosso município Marcelo Ele leva dignidade Ele tira elas do constrangimento Então, isso é uma pauta importantíssima E que eu quero aqui também deixar registrada Que eu nem imaginava E falo isso com toda a unidade Esse assunto surgiu Dentro de um grupo de debate Que eu estou E também surgiu em casa Quando a minha esposa pegou e me falou Olha, tu já parou para pensar nisso aqui Nessa situação Então Às vezes Nas ações menores É que a gente encontra Um sentido maior ainda Para dentro do nosso trabalho Para aquilo que a gente se propõe a fazer Então, eu sou muito feliz Estou muito grato Por estar podendo participar desse processo E contribuir Nós já avançamos Já elei A Secretaria de Educação Já está trabalhando O projeto foi aprovado O projeto foi aprovado A Secretaria de Educação Já está trabalhando Para fazer a aquisição E aí vai ser construído Junto com os diretores Das escolas A melhor forma O melhor regramento Para fazer a distribuição Desse material Desse dos absorventes íntimos Lá dentro da escola Para não ter Prezando sempre Pela questão Do respeito Com todos Mas para a gente poder Levar um pouco de dignidade Um pouco de Mais carinho Para as pessoas No nosso município Marcelo O vereador Que daqui a pouco Estará no Cine Teatro Tem entrega De uniformes Para a rede municipal De ensino Né, vereador? Exatamente, Marcelo Esse é um trabalho É um projeto pioneiro Do governo municipal Pela primeira vez Na história do município O governo adquire Com recursos próprios Né, e faz a entrega De uniformes escolares Isso vem ocorrendo Sistematicamente Nos últimos dois anos Esse é o terceiro ano E é um pouco disso Que eu te falava É levar dignidade É levar respeito Né, é levar humanidade Para aquelas crianças Nós temos que Quando a gente fala Que tem que tratar Todo mundo igual Eu às vezes discordo Porque nós não podemos Tratar iguais Igual os desiguais Né, então Quando tu dá O uniforme escolar Para a criança Vai todos Tu dá a chance De ir para a escola O filho do pobre E o filho do rico Com a mesma condição De vestimenta, Marcelo E isso é importante Só quem já passou Por isso na vida Sabe Tem uma parcela Da comunidade Que passou muito por isso E é uma parcela grande E essas pessoas Hoje, olha Olha só O meu filho Hoje pode ir Com a roupa Para a escola Igual a do coleguinha dele Que tem uma condição financeira Melhor que a minha Né, e tem muita gente Inclusive Que usa, Marcelo Talvez aquele uniforme escolar Seja Seja A melhor roupa Que ele receba Durante esse ano Principalmente nesse momento Tão difícil Que a gente está vivendo De pandemia Com certeza Vereador O senhor também É um dos lutadores Pela causa animal Aqui em Canguçu Juntamente com o vereador Diego Volter Juntamente com a vereadora Yasmin Rolof Integram aí um grupo Dentro do legislativo Realizaram a criação Da lei De uma lei específica Para a causa animal Em Canguçu Como está a causa Vereador Eu acompanho E seguidamente Eu troco uma ideia Com a Sandra Que é uma lutadora Uma guerreira Pela causa animal Da ONG Morena Flor A ONG passando por dificuldades E a gente sabe Que a ONG hoje É a principal via Em defesa da causa animal Tem outras E outras ações Muito interessantíssimas Aqui em Canguçu Mas a ONG é É a principal via Como está a situação Envolvendo a causa animal Hoje Aqui em Canguçu Marcelo Esse é um trabalho Que a gente faz Com todo carinho Com todo respeito E com uma Grande dedicação Os desafios São imensos Cada dia Que passa Nós temos Um número maior De animais Na rua Uma dificuldade Grande Para Poder se manter A ONG Por que a ONG É a referência A ONG É a referência Porque ela abriga Os animais Nós temos Mais de 150 Animais Hoje Lá dentro da ONG E às vezes Tem uma distorção A ONG Está lá Para fazer o trabalho De recuperação Desses animais Ela não está lá Para cuidar E não cuida E nem tem condições De cuidar Por exemplo Animais sadios O que é animais sadios Animais sadios São esses que a gente Entra na Osório Aqui e vê Essa grande quantidade De cachorros Principalmente hoje Na massa praça central Isso não está vinculado A ONG Isso não é trabalho Da ONG Isso é trabalho Do poder público E por isso Que nós fizemos E trabalhamos Esse projeto de lei O executivo Foi sensível Mandou Nós tivemos Inclusive Teve a oportunidade De entrevistá-lo Aqui Nós tivemos A presença No dia da assinatura Da sanção Da lei Do presidente Da Assembleia Gabriel Souza Que é um cidadão Que também Se envolve Muito dentro Da causa animal Foi ele Que nos embasou Com a legislação Nós criamos Através dessa lei O fundo municipal Em defesa Dos direitos Dos animais Então é possível Agora Que entidades Que projetos Sejam apresentados Para a captação De recursos financeiros Aí sim Para trabalhar A questão A questão Dos animais de rua Nós temos A questão do conselho Que a Secretaria De saúde E a Secretaria De agricultura Já vem mobilizando As suas equipes Nós vamos trabalhar E montar o conselho Então são ações Que nós estamos Propondo Ações que nós estamos Fazendo E se dedicando Marcelo Porque é um Um assunto Que nós Inevitavelmente Temos que debater Perfeito Muitas pessoas Já estão participando Da nossa entrevista Acompanhando através Das redes sociais O Leandro e a Leia Lá na Glória A Isolda Devancher Está parabenizando O vereador Por essa Por essas iniciativas Aí Que o vereador Destacou Nosso colega Meu amigo Grande Pessoa Grande profissional Augusto Pins Também Agradecendo a referência E a participação dele Na tua entrevista Em relação Ao primeiro tema Que a gente abordou Grande Augusto Lá no Conselho Tutelar Enfim Muitas participações Já aqui Da nossa entrevista Vereador Deixa eu trazer Um assunto à tona Inclusive Eu tenho uma agenda Marcada com o prefeito Em termos de entrevista Para a semana que vem Que é em relação Ao local Do prédio Do corpo de bombeiros Aqui em Canguçu Que está sendo um tema Debatido O deputado Pedro Pereira Esteve aqui na rádio Fazendo de certa forma Uma cobrança Em relação ao prédio Ontem o diário popular Traz essa informação Na capa do jornal Traz a tona Como está o andamento Qual é a situação Corre o risco De Canguçu Perder novamente O espaço O corpo de bombeiros Aqui Que é um sonho Da comunidade Marcelo Acho que nós temos E é bom tocar Nesse assunto Para nós termos A oportunidade De clarear bem Aqui as ações O município É responsável Por construir Executar A obra Onde vai ser sediado A corporação Do corpo de bombeiros E isso está sendo feito Isso está ocorrendo Bom Se o ritmo Não é o melhor Se não está ocorrendo De forma acelerada Aí nós temos Que fazer As cobranças necessárias Eu tive inclusive Com a secretária De ações estratégicas Na semana passada Conversando com ela Justamente sobre isso O que não é satisfatório Hoje É o andamento Da obra O ritmo De andamento Da obra Mas a obra Está ocorrendo Tudo que a prefeitura Tinha para fazer Está sendo cumprido Tá Nós Aportamos o recurso Que deveria ser Aportado A Câmara de Vereadores Deu essa contribuição Aprovou o projeto De lei Rapidamente Fizemos tudo Que estava Ao nosso alcance O que nós não podemos Aceitar agora É porque tem um período Eleitoral que se avizinha E aí nós agora Todo mundo quer ser pai Do corpo de bombeiros Todo mundo agora Quer chegar Ah não Está sendo feito Porque eu estou aqui Ah porque Então tem Então tem todas Tem todo um trabalho Que deveria ter sido Feito antes Que poderia Que não foi Então vamos separar As coisas O poder executivo Prefeito municipal Tem que ser cobrado Pelo andamento da obra Sim Tem que ser cobrado E a gente está fazendo Esse trabalho de cobrança Agora Dizer que nós Corremos o risco De perder Eu Eu só Nós Nós não Vamos perder Uma coisa Que nós não temos ainda Então o prédio A responsabilidade Da prefeitura Eu tenho certeza Que vai ser cumprida Agora Nós vamos ver Se o governo do estado Vai cumprir com aquilo Que prometeu Que disse Que a hora que o prédio Estivesse pronto Estaria com a corporação A disposição Então eu acho Que nós temos que Separar as situações O executivo do município Tem responsabilidade E o governo do estado Tem a sua Nós vamos cumprir a nossa E esperamos que o governo do estado Cumpra a sua responsabilidade também É uma indireta Ao deputado estadual Pedro Pereira? Não É que tem algumas pessoas Que às vezes se afastam Um pouco do município E talvez não Não consigam compreender O andamento Do dia a dia das coisas Não é Marcelo? Vereador O senhor é líder do governo Na Câmara de Vereadores Que avaliação dá para fazer Do governo Vinícius Pegoraro Tem os pontos positivos Tem os pontos a serem sanados Como em todas as administrações Que avaliação dá para fazer Do governo Muitas cobranças Na questão das estradas Vereador Marcelo O governo E eu falava isso Ele é fundamentalmente Nosso governo Ele é dividido em quatro setores São setores Da gestão pública Que é a gestão de pessoal A gestão administrativa O setor do desenvolvimento econômico Do desenvolvimento humano E também o setor da infraestrutura Nós estamos O governo do Vinícius Se caracteriza por ser um governo De entregas Um governo que faz entrega Para a comunidade Um governo que apresenta resultados Agora Nós também temos Também se caracterizamos Por ser um governo Que faz uma autocrítica Muito grande Nós estamos Bem Em alguns setores Nós estamos Mais uma vez Entregando uniformes escolares Isso eu falo Da área do desenvolvimento humano Nós estamos entregando Uniformes escolares Nós estamos entregando Quadras poliesportivas Em todas as escolas Do interior do município As obras de pavimentação Seguem avançando Agora Por outro lado A questão da infraestrutura rural Vem deixando a desejar Por uma série de fatores Que muitas das vezes A comunidade às vezes não entende Hoje, Marcelo Nós não temos Nenhum administrador regional Aquele cidadão Que trabalhava lá no interior Coordenando as equipes rurais De manutenção das estradas Nós não temos nenhum Zero Por quê? Porque nós não podemos contratar Devido a questão da legislação federal Da 173 Que não pode ter mais despesas Em 2021 Do que teve em 2020 E com a questão da pandemia Um grande número de funcionários Foram contratados E aportados Para a área da saúde Então é óbvio Que faltou Na área da infraestrutura Então esse é um problema grave Que nós estamos trabalhando E buscando Cobrando junto ao prefeito Para que faça O remanejamento agora Que nós já estamos Num período pós-pandemia Para recuperar Conversava com o prefeito Na última sexta-feira Prefeito Nós precisamos estar Com o maquinário Todo Em condições de trabalho Agora Na retomada Dessa situação toda Desse mês de setembro Que choveu bastante Ninguém está aqui Para tapar o sol Mais de casa Então Mas isso Vai ser enfrentado Do mesmo jeito Que nos últimos anos O governo Vem enfrentando Todas as dificuldades O governo do Vinicius Se caracteriza Por enfrentar E por ter coragem Para enfrentar o desafio E nós vamos Recuperar as estradas Isso é uma coisa óbvia E principalmente Marcelo Nós temos a Nós temos a confiança Da comunidade Nesse discurso Nessa fala Que a gente está fazendo Vereador Eu quero uma opinião Pessoal sua Particular sua Não uma opinião Política Não uma Eu sei que tem O envolvimento Da opinião política Que tem o envolvimento Da questão partidária E o senhor É um líder Hoje dentro do MDB Mas eu quero Uma opinião Particular sua Maurinho Mauro Silveira O senhor É a favor De uma candidatura Do prefeito Vinicius A deputado estadual Marcelo O Vinicius É hoje O maior líder Da região sul Do estado Ele tem Ele é o cidadão Que tem a maior capacidade De agregar Pessoas De agregar Pensamentos De unir O pensamento Em torno De causas Que são importantes Agora Eu posso te dar A minha opinião Pessoal Eu acredito Que ele Deva concorrer A deputado Vocês são amigos Particulares Então o senhor Chega pra ele Seu Vinicius Só que eu também Eu acho que deve concorrer A deputado O estado Ele é fundamental Ele é fundamental E principalmente Marcelo Nós podemos aqui Aumentar A nossa representatividade Nós podemos aumentar A representatividade Agora Em outra situação Nós temos um vice-prefeito Hoje dentro do município Que está totalmente preparado Para seguir Comandando a administração Pública dentro do município O professor Fininho É uma pessoa Da inteira confiança Do Vinicius E da inteira confiança Da base do governo Nós temos uma relação Transparente Aberta Ele é preparado Para tocar o município Mas eu penso também Que a decisão De concorrer a deputado Ou não É uma decisão Pessoal do prefeito Ele tem que dizer Olha eu quero Qual é a posição do partido Pelo que o senhor Já conversou Com as lideranças Com os filiados As principais lideranças O que o partido Acha nesse momento Marcelo O partido Não sentou Para discutir Esse assunto Agora individualmente As lideranças Claro que às vezes Ela se divide Tem pessoas que Que acham que deve concorrer Tem pessoas que não acham Mas eu tenho convicção Que a grande maioria Das pessoas Que compõem o MDB Hoje são a favor Da candidatura Nós tivemos O município De Canguçu Já deu o exemplo Lá em 77 Quando O senhor Gilberto Mussi Era o prefeito Do município de Canguçu Canguçu entendeu Olha Nós temos uma pessoa aqui Que é o doutor Ernesto Que é preparado Que pode ser o prefeito De Canguçu E nós podemos ter Uma liderança maior A nível estadual E foi o que fez Canguçu elegeu O Gilberto Mussi Deputado estadual E nós seguimos Trabalhando aqui Com o doutor Ernesto Dentro do município Então Canguçu já deu Essa demonstração Que entende Essa situação Agora resta saber Se o prefeito Vinicius Vai querer Se desafiar Isso no ano que vem Vereador Mauro Silveira Muito obrigado Pela sua participação Aqui na Rádio Cultura Pelo bate-papo E o microfone Desta emissora Fica sempre A inteira disposição Marcelo Muito obrigado Pela oportunidade Obrigado A toda a equipe Da Rádio Cultura Que é sempre Tão receptiva Com nós aqui Nós da mesma forma Permanecemos A tua disposição A disposição da nossa comunidade O nosso gabinete Lá na Câmara de Vereadores Está sempre De portas abertas E nós Seguimos em frente Com o nosso trabalho Uma excelente semana De trabalho E a todos nós Conversei com o vereador Mauro Silveira Do MDB Aqui no show Da manhã Dez e vinte e cinco Vereador Mauro Silveira Foi a nossa atração Desta quarta-feira A nossa vencida